Música Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já comia pra viver X salada, bala ou bacalhau Vinha tudo pronto e mastigado No cordão umbilicó Tanto carinho Muita atenção Como cantinho Aqui tem pouco De um brigo De um brigo De um brigo Sem ferro Sem ligo O danzinho O danzinho O danzinho Da mamãe Pra mim Música Música Muito antes de nascer Na barriga da mamãe Começava a conviver Com as mais estranhas sensações Vontade de comer de madrugada Marmelada ou camarões Música Muito antes de nascer Na barriga da mamãe Me virava pra escolher A mais confortável posição São nove meses sem se fazer nada Entre água e escuridão Tanto carinho Muita atenção Como cantinho Há que tempo A que tempo Me perdoe De um brigo De um brigo De um brigo Alguém Me perdoe Me perdoe Um cordãozinho Coração Que é sempre o primeiro A ser formado Nessa linda Confusão Muitos antes de nascer Na barriga da mamãe Na barriga da mamãe Na barriga da mamãe Já comia pra viver X salada, bala ou bacalhau Vinha tudo pronto e mastigado No cordão No cordão umbilicão Tanto carinho Muita atenção Como cantinho Há que tempo De um brigo De um brigo Alguém Me perdoe Sem fim No cordãozinho No cordãozinho No cordãozinho Da mamãe Pra não